Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close Toda vez que tem bari da Parma Essa piranha quer colar comigo Passei bolado em frente a favela Acende o baseado, avisei meu amigo Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela Eu vou tacar a picanela Quem tá no toque da cachorrada, é ele mesmo É o DJ Nando, é o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um close E toda vez que tem bari da parma Essa piranha quer colar comigo Passei bolado em frente a favela Acende o baseado, avisei meu amigo Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela E depois vou dar perdida Eu vou tacar a picanela Eu vou tacar a picanela Quem tá no toque da cachorrada, é ele mesmo É o DJ Nando, é o DJ Nando A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um curso